Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceva gelada e amigos, na Praia do U. Um caminhão carregado com implementos agrícolas colidiu contra a fiação da Avenida Dom Vicente Xera na tarde desta quarta-feira, 6 de setembro. Conforme o motorista, ele não viu a sinalização de que no trecho é proibido o trânsito de caminhão e, ao trafegar pela via, uma parte da carga enganchou em um cabo de telefone, o que acarretou na derrubada dos postes do bairro. Equipes da CEA estão mobilizadas no local para reparar os danos causados. Mesmo assim, não há previsão para o retorno da energia do bairro Pontal. Além dos postes de energia da rua, que também contam com redes de telefonia e internet, postes de residências foram quebrados e danificados. Conforme funcionários dos órgãos públicos da região, um grande estrondo foi ouvido e muita faísca na rede. Por alguns minutos, o fornecimento de energia elétrica de toda a cidade ficou interrompendo, sendo normalizado ainda durante a tarde. A Brigada Militar esteve no local e registrou a ocorrência de dano. O motorista, que é natural de Pelotas, afirmou que seguia para uma fazenda na Pinvest e não conhecia o caminho correto para caminhões. Uma ambulância do SAMU chegou a ser acionada por populares e foi até o local, mas não havia socorro a ser feito. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.